Boa tarde, quinta-feira, 25 de junho, o Bande Cidade mostra que o Ministério Público do Trabalho na região recebeu mais de 200 denúncias desde o início da pandemia. A maioria sobre falta de medidas para evitar o contágio dos trabalhadores pelo coronavírus. Em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramut vai publicar um decreto para fechar as portas do comércio não essencial aos sábados. E na rodovia Dutra, a polícia apreende dois fuzis. Seja bem-vindo. Por causa da pandemia pelo coronavírus, instituições que zelam pelos direitos trabalhistas ampliaram as ações de fiscalização. É que cresceram também as denúncias pela falta de medidas para evitar o contágio dos trabalhadores pela doença. Vamos ver. A pandemia do coronavírus derrubou o movimento deste posto de combustíveis em Taubaté em 80%. O estabelecimento faz parte dos comércios considerados essenciais e por isso não precisou interromper as atividades. Para que isso acontecesse, algumas adaptações foram feitas no local. Fomos obrigados a readequar tanto o horário quanto o nosso quadro para atender aos requisitos aí da pandemia. Nós tivemos que ter máscara, ter o álcool gel disponível tanto nas bombas quanto na loja de conveniência. Cuidado com as maquininhas, né? A recomendação sempre é, vamos usar a maquininha, melhor do que usar o dinheiro. Na loja de conveniência anexa ao posto de combustíveis também gerenciada pelo Carlos, novas tarefas são repetidas pelos funcionários ao longo do dia, como a higienização do leitor de cartões. Frascos de álcool em gel também estão à disposição dos clientes. Cuidados que se estendem aos colaboradores. Não é só do cliente, né? É o seu funcionário, primeiro o funcionário. Se não tem o funcionário, a gente também não tem o cliente, né? Tem que ser os dois. Mas nem todos os empresários da região estão preocupados com a segurança dos funcionários, assim como o Carlos. Entre março e junho, 217 denúncias foram recebidas pela Procuradoria Regional do Trabalho, só no Vale do Paraíba e Litoral Norte. A maioria delas tem ligação direta com a falta de medidas de contenção do contágio da covid-19, fornecimento de EPIs e procedimentos de segurança para evitar aglomerações. Há também relatos de demissões em massa, de não pagamento de verbas recisórias e salários, redução do jornada e remuneração fora dos critérios das medidas provisórias estabelecidas pelo governo federal. Aqui em São José dos Campos, nós autuamos promos em relação aos profissionais da saúde, delivery, limpeza urbana, supermercados, motoristas urbanos, postos de gasolina, área de ensino e educação, farmácias e indústria. E estamos expedindo recomendações específicas para esses setores, para os maiores empregadores atuarem de forma preventiva e adotarem boas práticas de prevenção de covid-19. Segundo a Procuradora do Trabalho de São José dos Campos, que também responde pelos processos administrativos da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, também houve o registro de denúncias de profissionais de setores considerados não essenciais, que foram obrigados pelos patrões a retornarem às atividades. As denúncias no início da pandemia se referiam principalmente à questão das atividades essenciais e não essenciais. Então, trabalhadores relatando que, ainda que trabalhassem em atividades não essenciais, que deveriam estar fechadas, estavam sendo convocados pelos seus empregadores a comparecer aos postos de trabalho. Um outro setor também castigado durante a pandemia é o da saúde. Neste caso, as denúncias de más condições de trabalho envolvem tanto hospitais do Sistema Público de Saúde como também da rede particular. Entre os itens denunciados estão a escassez de equipamentos de proteção individual, como máscara cirúrgica e de profissionais do grupo de risco não afastados da função. Quando você é da área da saúde, você não cuida só de um paciente. E quando você sai do local de trabalho, você também tem a sua família em casa. Então, você precisa desses IPI para autos se cuidar e cuidar quem está à sua volta. Além do Sindicato dos Enfermeiros, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também tem atuado para garantir as condições de segurança dos profissionais de saúde durante a pandemia. A gente acabou criando um site, um hot site, para organizar tudo isso. Dentro desse hot site, nós abrimos dois canais de comunicação que era para os médicos poderem entrar em contato com a gente. E isso tem um telefone para uso, inclusive com WhatsApp, para envio de mensagem e um e-mail que consta lá no nosso hot site. E eles conseguiam enviar essas informações para a gente, para a gente conseguir mapear e disparar as nossas historias ou, eventualmente, as nossas avaliações. E o canal de denúncias do Ministério Público do Trabalho é o aplicativo MPT Pardal. Está disponível de graça para baixar no seu celular ou no seu tablet. São Sebastião registrou a sexta morte por Covid-19 de morador da cidade. A paciente tinha 89 anos e morava no bairro Topolândia. Ela procurou atendimento médico na terça e faleceu ontem, quarta-feira. 216 pessoas já morreram no Vale do Paraíba pelo coronavírus. São José dos Campos lidera nesse registro com 84 mortos. No total de infectados, nossa região supera os 5.600. E de curados, já são mais de 3.400. E agora vamos com imagens ao vivo da rodovia Dutra. Aí na tela para você é o trecho de Aparecida. Hoje tem sol com algumas nuvens, mas a máxima é de 28 graus, muito calor. A partir de amanhã tem previsão de mudança no tempo com a chegada de chuva. A gente volta em instantes para falar de operações na rodovia Dutra. Agora meio-dia e 56.